Vem direito de kid Que isso amiga? Vossa peste surdo, arrasa na dança Tá mandando um monte, que isso amiga? Vossa peste surdo, arrasa na dança Tá mandando um monte, amiga aqui tudo Ela remexe, mexe muito Amiga, amiga, amiga aqui tudo Ela remexe, mexe muito Ela remexe, mexe, mexe muito Ela remexe, mexe, mexe muito Ela remexe, mexe, mexe muito Amiga, amiga aqui Mestre, mexe, mexe, mexe muito Que isso amiga? Vossa peste surdo, arrasa na dança Tá mandando um monte, que isso amiga? Arrasa na dança, tá mandando uma amiga aqui tudo Ela remexe, mexe muito Amiga, amiga, amiga aqui tudo Ela remexe, mexe muito Amiga, amiga, amiga aqui tudo Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe